E aí galera, beleza? Galera, Call of Duty Mobile acabou de ser atualizado, galera, olha aí Atualização da terceira temporada, no ar Aí novas recompensas com temática de Black Ops 3 e Cobra Amarela Nos placares ranqueados Novas recompensas, prêmios gratuitos e passe de batalha Eu vou abrir logo o jogo, galera, vamos ver logo como é que tá Ok Então vamos lá Eu tô usando o meu celular, um Samsung Note 3 Porque a porcaria desse jogo não funciona com o Gamepad Pelo menos não com os que eu tenho aqui, ok? Infelizmente E a galera que joga não tá nem aí, não comenta nada Acha que o jogo está uma maravilha, dá uma nota boa e pronto E aí eles não estão nem aí Eu dei uma estrela, não dei menos porque não pode E reclamei que o Gamepad não funciona Então vamos lá Carregando Aí galera, quem não é inscrito aí no canal ainda Se inscreva, deixa o like E veja aí que nas playlists aí do canal Existe aí mais de mil vídeos Começa a bagaça, vai começar ou não vai? A wi-fi tá ligado Bom, vamos lá Atualização disponível de novo É isso Bom, eu vou aqui como convidado Aí galera, tem aqui partilha por ranking Multi-jogador E bate royale Eu vou aqui no multi-jogador Testar a fluidez do jogo Como é que está Então vamos lá Eu vou logo falando para vocês que eu não sei jogar em celular Esse tipo de jogo Não sei jogar, não gosto também Estou só testando mesmo Ok galera Eu gosto mesmo de jogar com um controller Um Gamepad, mas o jogo não funciona com um Gamepad Então vamos lá Vamos lá Ainda matei um bocado antes de perder. 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 Ainda matei um bocado antes de perder.